Me roubaram lá na Ararasbá um celular de R$ 800, mas todos os meus documentos tinham três cartões de banco dentro. Se por acaso se acharem, me devolveram, nós damos gratificações. O senhor tem alguma pista dos elementos que roubaram o senhor? Não, tem não. Mas eu acho que é daqui de Cajazeiras. Como foi? A gente estava curtindo lá, mas eu estava meio bêbado já. Nós estávamos saindo para Cajazeiras, deitamos a moto no portão da saída lá da Ararasbá. Aí eles foram prestar ajuda a nós, no caso, estavam roubando já. Aí nós conseguimos pegar um, mas na hora que ele catou os pertences de nós, eles caíram fora. O senhor estava com quem? Estava com um parente meu. Quer dizer que estava tomando um, os elementos aproveitaram? Aproveitaram. Quando catou a carteira e o celular, eles caíram fora. Quer dizer que na saída o senhor caiu com a moto? Foi, o outro deitou a moto e estava na garupa, né? Eles aproveitaram, falaram que iam ajudar, mas quando nós percebemos, ele estava já tirando os documentos do bolso. Aí quando eu catei um, aí o outro veio por trás, enfiou a mão no bolso, levou o meu celular. Aí o celular ficou no valor de R$ 800,00 que eu paguei. Aí se não achar o celular, está achando o documento, está bom. Vou prestar o queixo agora aí, vamos ver o que vai resolver, né? Prestei atenção, né? Os elementos viram que o senhor estava lá, meio cá, e disse, vamos ajudar, mas já estava roubando. Já estava roubando. O dinheiro, não sei se o dinheiro estava com outro bolso ou o que era, né? Eu sei que estava a quantia de mil reais no bolso ainda. Se eles têm levado uns mil reais, eles tinham feito à noite, né? Mas não roubaram? Não, porque estava separado. Levaram só a carteira com todos os documentos. RG, CPF, tudo, tudo. E três cartões do banco. Francisco Rosiel de Souza. Francisco Rosiel de Souza. Quem encontrou os documentos pode entrar em contato também, ou vir deixar até mesmo aqui na delegacia. Ou na rádio difusora, né? Aí dou uma gratificação para quem achar. Qual alerta que o senhor deixa para o pessoal aqui? Gosta no final de semana, tomar uma, e muitas das vezes os elementos já estão prestando atenção, né? Já estão de olho, né? Mas vou parar, vou parar, com isso aí parei. Bebida não dá futuro, não. Só prejuízo para mim. Agora fechou a carreira. Fechou a carreira, fechou.